A representação que nós hoje vemos nos mídias sobre sujeitos racializados, sobre o corpo negro, é a representação que nós tínhamos desde sempre, que nós sempre tivemos desde sempre e continuamos a ter. Se nós formos ler notícias, analisar imagens do século XIX, início do século XX, é tão próximo, é assustadoramente tão próximo daquilo que nós lemos e daquilo que nós vemos. É o mesmo tipo de representação do sujeito negro, é o mesmo tipo de representação do sujeito racializado, é o mesmo tipo de representação do homem negro, é o mesmo tipo de representação da mulher negra. E nós vemos isto muito bem no caso da Cláudia Simões, por exemplo, esta ideia da mulher negra raivosa, esta ideia da mulher negra que não sabe comportar, que não tem limites, que não escala, que é uma afronta, é uma mulher que é uma afronta porque não sabe comportar, não tem limites. Que é depois em oposição a outra construção da mulher negra dócil, que é a mulher negra servil, ou que supostamente é servil, supostamente é aquele corpo sexualizado que serve para o homem branco ter prazer. Se nós formos ver estas construções da mulher negra, em termos de mídia, elas pouco mudaram, e se formos ver estas construções. Mas então, no caso do homem negro, e que eu tenho que fazer esta separação de género, porque penso que esta separação de género continua a existir na forma como se vincula este tipo de notícias, não é? Se formos pensar na forma como se fala dos homens negros, e esta coisa do homem, muitas vezes que é o rapaz, transforma-se o rapaz. Por exemplo, o Bruno Candé, apareceu nas notícias, jovem negro, então, trintas e muitos, jovem negro, pai de duas, três crianças, não consigo precisar, mas jovem negro. O que é que esta ideia do jovem negro quer fazer, não é? Como é que a comunicação social, ao escrever jovem negro, que tipo de construção é que estão a fazer? E nós sabemos, esta ideia do jovem negro, é tão simples como procurar no Google, jovem negro. E as imagens vão aparecer, não é? Na pesquisa do Google, deste jovem negro. Nós sabemos muito bem o que isto quer dizer. Vão-nos aparecer jovens negros, que é os jovens dos gangues. Esta ideia dos miúdos dos gangues. Pronto, primeiro, miúdos condenados. Vão-nos aparecer imagens de delinquência. Quando então cola-se à morte, ao assassinato do Bruno Candé, jovem negro, estamos a dizer que é um delinquente, é um rapaz que estava na rua, um delinquente que estava na rua, passava a vida na rua, ainda por cima que não trabalhava, e então, pronto. Fui morto por ser um delinquente. Há um delinquente, é mais um deles. Portanto, isto no caso do Bruno Candé, e fazendo esta comparação com a Cláudia, sempre mais da mulher negra raivosa e do jovem negro desocupado delinquente, que não faz nada. E estamos a falar de 2020. E a comunicação social tem sido agora das principais, em todos os lugares, mas aqui falando do contexto português, das principais promotoras do discurso de ódio. Através do tipo de notícias que passa, através da forma como constrói a edição das imagens, como edita as imagens, a escrita, a linguagem que utiliza, tudo para nos fazer acreditar que estamos, assim, numa situação de violência extrema, e que os extremos existem, e que a luta antirracista é uma luta violenta e uma luta extrema, e que os sujeitos racializados, os sujeitos negros e ciganos, o que querem é tomar o lugar dos brancos, e querem ocupar o lugar das outras pessoas, e a mesma coisa, as mulheres o que querem é tomar o lugar dos homens, é ocupar o lugar dos homens, e acabar com o homem branco. Isto estou exagerando bastante, como eu estou a fazer agora, mas é um pouco nesse sentido. Há transformações, há mudanças, e ainda bem que as há. Penso que o trabalho que o movimento antirracista tem feito tem contribuído muito para essas mudanças, eu acredito nisso, quero acreditar nisso. Enquanto mídias ou espaços de comunicação, penso que ainda há muito a fazer, mas enquanto trabalhos feitos por pessoas, jornalistas, acredito que há uma clara evolução, e há uma evolução importante. Os artigos e todo o trabalho jornalístico da Joana Gurjão Henriques para o público foi muito importante e continua a ser muito importante. O trabalho que a Paula Cardoso tem feito agora com a plataforma AfroLink, criada por uma mulher negra, uma jornalista negra, que vai, as notícias que ela transmite é sobre a comunidade negra que vive em Portugal, e para a comunidade negra que vive em Portugal. Faz um trabalho, para mim, extraordinário, que é, desde contar as nossas vidas, não é a partir de diferentes entrevistas que vai fazer com diferentes pessoas em todo o Portugal continental, diferentes pessoas negras que vivem em todo o Portugal continental, portuguesas ou afrodescendentes ou emigrantes. Desde esse trabalho até, por exemplo, um trabalho importantíssimo de resgatar a memória, resgatar a nossa ancestralidade e a nossa memória das pessoas que vieram antes de nós, outros portugueses, outras portuguesas negras e a história dessas pessoas aqui em Portugal, neste território, e reconhecernos neste território desde há muito tempo. Reconhecernos e inscrever-nos, também é um dos trabalhos que eu penso que é muito importante para a lutante e racista, e pelo menos no meu trabalho, enquanto artista, é muito importante esta ideia de inscrever-nos ou reinscrever-nos aqui na história e repensarmos a história. E a Paula Cardoso faz isso. A Carla Fernandes também faz um trabalho excelentíssimo através da Afrolis, portanto é importante, é muito importante, quando este trabalho de comunicação, de construção da nossa representação, a nível dos mídias, é feita por nós, não é na nossa própria voz, de nós para nós, mas esse de nós para nós também, há aqui uma abertura para quem realmente esteja nesta luta connosco. Outros exemplos, há o Jornal I Agora, que é um jornal também feito por jornalistas angolanos e angolanos portugueses que vivem aqui em Portugal, em Lisboa, que é um jornal também que fala sobre as nossas questões da comunidade africana ou afrodescendente em Portugal. Eu acredito que é importantíssimo no campo da comunicação e no campo dos mídias haver esta representação feita por nós. Acho que é importantíssimo haver estes espaços construídos por nós, porque estamos aqui a criar a nossa linguagem, estamos aqui a criar a nossa fala, estamos aqui a criar a nossa representação.